A Daniele perguntou o seguinte Gostaria que comentasse um pouco mais Sobre o gold planting Como a gente pode Oferecer algo sem passar do ponto Devo deixar de oferecer Algo a mais? Nunca deixo de oferecer algo a mais A questão é Eu gosto de pensar assim Que nem veio essa sugestão Foi real aquilo que eu falei, né? A gente veio e falou Eu cuidei para não desmotivar a equipe Para que, ah, eu não vou falar nada Aquele menino falou, já foi cortado e tal E aí ele próprio não sentiu Então eu falei com boa ideia Explorei um pouquinho e disse, olha E ele já sabia Então a equipe estava muito bem comunicada Do que é o nosso escopo Como é que estava a nossa questão de orçamento Sou muito transparente nisso E eles participam muito Então quando eu falei E a gente está com esse risco Tu já viu como é que está o cliente Ele está trazendo muita mudança Ele não está respondendo no prazo Está atrasando Então por mais que a gente está andando bem Do nosso lado A gente tem dependência com ele Então talvez seja cedo Vamos deixar para trabalhar Vamos guardar isso aqui Vamos deixar para a gente Dar uma olhada um pouquinho mais Quando o projeto evoluir Para ver se a gente continua Nessa tendência de que está indo tudo bem Então Para a equipe eu sugiro Nunca corte Sempre ajuda a avaliar Procura ser o mais transparente Dentro do que a empresa permite Tem empresa que não deixa Certas informações irem para o time Eu graças a Deus Trabalho em uma empresa Que a gente pode falar Claro, algumas informações Muito estratégicas Não, mas não é o caso Dentro do projeto A gente fala tudo Para que no momento De uma decisão dessa Também tenha Da parte deles Um entendimento De qualquer forma Para o cliente Sempre é bom Filtrar antes Entender se é o momento Depende como tu trabalha Então eu trabalho Para projetos Ele tem um custo fixo Se eu proponho algo Eu tenho que saber Que eu estou propondo algo Que vai caber ali Dentro daquele orçamento Porque eu não vou pedir Mais para o cliente Ou eu vou propor algo E esse cliente Vai depois pagar por isso Olha, a gente pode fazer Assim diferente Então já teve muitos momentos Em que eu falei Olha, a gente está fazendo isso Para ti E eu identifiquei Que é no site Que a gente não está Trabalhando analytics Que são, né Coletar os dados E tal Para depois fazer análise Seria interessante Trabalhar com isso Tu gostaria de trabalhar com isso A gente pode ver Já coloca assim Engenharia Pode ver o custo Para a gente trabalhar isso aqui Porque se eu tiver orçamento Eu faço tranquilamente Agora São só esse tipo de cuidado Que tem que ter Mas nunca deixa de falar não Só filtra Faz análise Ver se é o momento da empresa Se cabe no teu projeto Como que tu fala Para o teu cliente Para também não dar a entender Que tu está sugerindo Se tu sugeriu Então tu vai fazer Porque tu sugeriu E no teu caso Na tua empresa Tu trabalha por orçamento De projeto Então Tu adicionou escopo Mas não está ganhando Mais dinheiro para isso Pode dar algum desconforto Para ti depois Com certeza Com certeza Ainda mais Empresas aí De desenvolvimento Afora Que Tem vários estúdios De design Estúdios de aplicativos Então Que trabalham Para grandes empresas E dependendo Do que você está entregando A mais pelo cliente Por aquele preço Que foi combinado antes Putz Você está matando Um projeto futuro Talvez Que você poderia ter Ali E trabalhando mais tempo Com aquele cliente Então é importante Também entender O que é Atualização O que é Produto mínimo viável Então a gente está falando Bastante de briefing Briefing Em todas as áreas Muito importante E geralmente O time Às vezes Não tem essa noção Da parte do gerenciamento De contrato com cliente Ou de gerenciamento De orçamento Mais transparente Que a gente possa ser Às vezes É a noção mesmo Porque o dia a dia Dele não é aquilo Então às vezes Naturalmente ele olha E ele tem gana De fazer algo Tecnicamente desafiador Ou bacana Ou orgulho Dizer Eu peguei algo E fiz E às vezes Ele já sai fazendo Então é natural Às vezes Sujam esses gold platins Mas ele pode dar Muito problema depois Não só Ah eu fiz Mas ele olhou para ele Ele disse que para ele Dava para fazer Mas para o resto da equipe Vai dar uma dor de cabeça Porque agora o design Tem que revisar tal coisa Porque agora A parte de teste Tem que fazer mais um monte de teste E cada vez que a gente Rodar uma regressão de testes No software a gente fala isso Vai rodar um monte de teste Tem mais aquele pedaço ainda E aí começa A trazer uma complexidade Que a gente não imaginou Quando disse Ah é só isso Uma coisa que eu digo assim Gold platin Cuidado quando alguém te disser É só tal coisa Aí já começou A ficar um negócio Contra o que Tenta desmistificar Ou quebrar um pouquinho Tá é só o que Vamos entender Se é só aqui Como que seria feito O que que implica Depende só de ti Como que Fulano Como que você vê isso aqui Sabe Como é desenvolver todo mundo Entender O impacto Dessa ideia Perfeito 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 Inclusive No UX Existe a discussão Tanto se fala De aplicativos Não Na próxima atualização A gente coloca mais Essa função Mais essa função E daí Quando que o aplicativo Vai tirar funções Quando que encerra funções Para parar de Crescer Por exemplo O aplicativo do Facebook É um grande exemplo Do aplicativo ficar tão pesado Que tiveram que dividir em dois Para as pessoas Que não queriam o Messenger Que já estava pesado Nem uso Às vezes Já trabalhei com Central telefônica Coisa feita Tem centenas e dezenas De função Que nem nunca Ninguém sabe Nem para que serve Por quê? Porque um fulano Uma vez pediu tua coisa Ele vai adaptando 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 Quando tu vê Tá gigantesco E aí não tem aquela análise De quem é teu público-alvo O que que ele de fato usa O que que vale a pena Investir o tempo E dinheiro da tua empresa Para fazer naquele produto Falando de produto Então Hoje acho que a gente Está muito mais maduro Quando a gente fala De produto Para entender Essa interação Que a gente tem que ter Com o cliente Esse looping De feedback E volta E testa Faz teste A B Entende o que funciona ou não Que a gente tem que ter